O pó facial, a base e o corretivo. É isso aqui que eu quero testar aqui, eu não sei. Nossa, vocês perceberam? Foi uma coisa meio... Eu tô agoniada com a minha cara agora. Até grudo os cílios aqui, ó. É muito mate, cara. Deu uma arrancada ali, né, colega? Ah, aqui no nariz também. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, chegaram os meus padrutos da Pocahont, velho. Da PicBall. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu comprei esses três itens aqui. O pó facial, a base e o corretivo. Eu já mostro direitinho aqui pra vocês. Falo da embalagem e tudo mais. E eu falei lá no meu Instagram, até mostrei. Assim que eu recebi, se você não me acompanha por lá, me segue, Jessica Mello Oficial. Eu perguntei a vocês se vocês queriam. Eu já queria trazer esse vídeo aqui, testando os produtos, mostrando a minha reação. O que é que eu vou achar deles. Deixa eu falar logo que eu não sou profissional de maquiagem. Não sou formada, não sou maquiadora. Mas eu sou uma curiosa, testo muita coisa. E aí eu queria testar os produtos pra saber como eles vão reagir aqui, no calor do Nordeste. Porque fala que ele é a prova d'água, né? Na verdade, resistente à água, alta cobertura... Alta cobertura e longa duração. Então eu quero testar tudo isso aqui no calor desse Nordeste maravilhoso. Porque a gente tá chegando no inverno, já deve estar no inverno, né? Mas aqui no Nordeste, meu amor, é calor o ano inteiro. E aí eu queria muito testar os produtos e contar pra vocês se eles são tudo isso mesmo. Porque eu tô muito curiosa, eu ainda não testei nada. Mentira, pra não dizer que eu não testei, eu passei ontem um corretivo aqui. Mas é isso, eu queria trazer os produtos aqui pra testar junto com vocês. E se você já gosta desse tipo de vídeo, ó, deixa o joinha aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra você receber sempre notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. E me acompanha nas redes sociais. Meu Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. É tudo Jéssica, a melhor oficial. Então me segue lá que a gente fica mais juntinha, mais coladinha. Então, enfim, vamos embora testar esse espadruto todo aqui. Ó, os produtos vêm assim, a embalagem é linda. Eu achei lindo, principalmente do corretivo, gente. Olha que linda que é essa embalagem. Ele é fosca. A base é brilhosa, toda brilhosinha. E aqui é o pó facial, tá? Deixa eu dizer os preços aqui pra vocês. Essa aqui é a base. A minha foi na cor 2, Ana. Ela foi R$44,90. E pra achar o tom da base, gente, que é isso aqui que eu quero testar aqui, eu não sei se vai dar tão certo. Eu acho que ela tá clarinha demais. Só que eu usei o site Findation, né? Que você coloca... Esse site aqui, ó. Você coloca o tom da base que você já usa de alguma outra marca. Eu coloquei até a minha base da MAC. Cadê ela? Essa aqui, que é a que eu tava usando. A NC30. E aí ele falou pra mim que, na linha da Boca Rosa, era essa cor aí, esse 2, Ana. Mas eu tô achando que tá muito mais claro. Olha isso. Vamos ver aplicando na cara o resultado. Mas eu acho que tá bem mais claro. Eu não sei por que ele deu essa definição. Não, olha isso, gente. Esse site pra mim não funcionou muito bem não, viu? Mas como eu tô pálida também, né? A outra base da MAC tá até um pouquinho escurinha assim. Mas aqui é verão. Então eu vou pegar um solzinho depois. É porque tá na quarentena. A gente tá trancado dentro de casa, não tá pegando muito sol. Mas enfim, vou testar essa aqui 2, Ana, pra ver como é que vai ficar o resultado. Vamos ver. E ela fala aqui, como eu já disse pra vocês, né? Que ela é de alta cobertura, longa duração e resistente à água. Eu quero chorar aqui. Vou cortar uma cebola pra testar aqui, pra ver se essa base vai ser resistente. O corretivo foi na cor 1, Jasmine. Ele foi R$34,90. Ah, e eu comprei tudo no site da Payot mesmo, tá, gente? Eu demorei pra conseguir comprar por causa do pó facial. Nossa, pra ter esse pó foi difícil. E ele nessa embalagem fosca aqui, linda. Foi o único que eu acabei passando ontem aqui pra testar nas olheiros. Mas a cor dele, sim, acho que tá tranquilo. Eu não fiz teste não pra ver a cor, não. Mas esse tom aqui com certeza vai dar certo em mim. E o pó facial solto foi na cor 02, ou 02, mármore. Ele foi R$44,90. E esse aqui é o que é o difícil ter. Gente, esse 02 aqui é muito difícil. Eu sempre tenho um ou três, mas pro meu tom de pele não é tão claro nem tão escuro. Então tinha que ser o 02. E nossa, pra ter disponível, ralei, viu? Demorou pra caramba pra aparecer. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Essa embalagem aqui eu achei de boca dentro. Boquinhos da boca rosa. E ele é nesse frasquinho aqui. Achei linda a embalagem. Coisinha. Esse negócio de tirar pó solto. É um saco, véi. Uma fita aqui dentro pra tirar, na verdade, ó. Não tem nenhum puxadorzinho aqui, não. Ai. E até um puxadorzinho pra fora, né? Pra facilitar a vida do ser humano. Mas tá saindo aqui. Sai fácil. Só é ruim de tirar. Porque ele não tem uma pontinha assim pra você puxar. Se não tiver unha, lascou. Beleza. Vamos começar a testar. Eu vou aplicar aqui um hidratante facial. Vou fazer o mesmo passo a passo que eu faço de maquiagem normal. Sempre uso hidratante. Então eu vou passar aqui também, tá? Fazer a mesma coisa. Vamos abrir aqui. O que o pessoal tava reclamando muito era de ficar apertando aqui e sair muito ar. Até sair a base, né? Mas eu acho que é normal. Porque o bump dele, ele vem por baixo empurrando. Eu achei isso muito legal, ó. Dá pra perceber aqui. Quando você vai apertando a base, ele vai empurrando essa basezinha que tem aqui dentro. Ele vai empurrando isso aqui. E a base vai subindo, sabe? Eu acho que isso dá um aproveitamento absurdo do produto. Eu amei isso. Achei muito bom. Porque, por exemplo, a minha base da MAC dá uma dor no coração. Porque fica o frasco cheio de produto ao redor. E você não tem como aproveitar direito. Eu pego um pincel fino que eu tenho e fico enfiando lá. Porque, gente, o produto é caro, meu amor. Eu vou aplicar com o pincel um lado do meu rosto. E com a esponjinha. Que, na verdade, é o que eu sempre uso. É a esponjinha. Mas aí, pra gente ver a diferença que tem base que se dá melhor com o pincel. Eu vi bastante gente falando que preferiu o pincel. Então, eu vou testar aqui um lado com o pincel e um lado com a esponjinha. Pra gente ver qual é que fica melhor. Ó, saiu da primeira aqui. Porque ontem, assim que recebia, eu fiquei apertando. Apertei umas quatro vezes até sair a base de verdade. Mas parece que é por conta desse sistema aqui que vai empurrando. Pra ter bastante aproveitamento do produto. Mas não me incomodou, não. Você aperta um pouquinho assim e depois sai produto normal. Ó. Dei duas apertadinhas aqui. Esse já tá bom. Gente, é clara, viu? Eu acho que tá clara pra minha pele. Ou não, né? Que eu tô tão branca. É, acho que talvez dê pra rolar. Só não vai durar muito tempo. Porque quando eu pegar um solzinho, né? Já vou ficar mais bronzeadinha e ela não vai funcionar. Gente, que cobertura, viu? Nossa, que reboco. Caraca. E eu só apertei duas vezes. Dois bumpzinhos. Nossa, gente. A bicha é de alta cobertura mesmo. Olha esse lado do meu rosto. E olha esse. Nossa, só foi uma camadinha de base. Duas apertadinhas. E cobriu muitíssimo bem. Minha pele, ela é oleosa. Então ela sempre começa a derreter um pouquinho aqui ao redor do olho, na pálpebra. Eu sempre fico com essas marquinhas aqui. Que só saem quando eu selo com pó. Eu vi gente também falando que não passaria o pó pra selar. Que essa base também não precisa. Mas em mim eu passaria, gente. Nordeste aqui é muito quente. Não tem como. Mas gostei muito, viu? A primeira aplicação aqui. Achei top. Agora vamos usar o pincel, né? Pra ver a diferença. Se fica melhor. Eu, particularmente, amo o efeito da esponjinha. Aplicaria com a esponjinha tranquilamente. Mas vou usar o pincel aqui só pra testar com vocês. Esse aqui é um pincel topinho reto aqui. Vou aplicar a mesma quantidade. Duas. Ela não é uma base tão grossa. Acho que tá um meio termo aqui entre um grossinho e um ralinho. Ela não é tão pesadona a consistência dela. Gostei. E vamos ver desse lado agora. Gente. Essa base tem uma cobertura muito boa. Muito alta mesmo. Parece que ela rende mais com o pincel, né? Ó, tá dando uma marcadinha aqui. Deixa eu escurecer. Vou mostrar pra vocês. Eu vi agora de perto. Dá pra ver aqui que tá dando uma derretida aqui. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Na realidade do nariz. E aqui. Minha pálpebra. Mas isso pra mim é o normal. Isso acontece. Porque aqui é quente. É muito quente. Então pra mim é tipo normal acontecer isso com qualquer base que eu use. Até a da MAC mesmo que é top. Acontece isso. Nossa gente. Fica... Ela rende muito com o pincel. Não sei nem mais onde espalhar aqui. Vou passar pro outro lado da pele. Porque menino. Rendeu muito aqui. Misericórdia. Mas então. Eu não curto muito o acabamento do pincel. Não sei se vocês também tem isso. Deixa aqui nos comentários. O que é que você prefere? Usar pincel ou esponjinha? Eu usava pincel por muito tempo. Mas depois que eu achei uma esponjinha que eu amo. Uma que funcionou real. Eu não abandono mais a esponjinha. Olha. Eu não gostei do resultado com o pincel. Ele... Eu não sei. Não curto. Não sei se vocês perceberam. Foi uma coisa meio... Eu tô agoniada com a minha cara agora. Deixa eu pegar a esponja aqui. Essa é a minha da Mariana Saad. Deixa eu dar umas apertadinhas aqui pra polir a pele. Tô um gaspazinho aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu tirar um pouquinho aqui da minha boca, né? Porque meu Deus do céu. Tá estranho já. Gente, agora que passou um tempinho, eu tô sentindo a base secar mesmo na minha pele. Chega a minha pálpebra, tá tipo assim. Uou, o que é que tá acontecendo aqui embaixo dos olhos? Eu tô sentindo ficando bem seco. Bem seco mesmo. Tô achando até engraçado. Eu nunca senti isso. Em bônus. Tô sentindo aquela coisa fazendo assim. Como se tivesse sugando e secando mesmo na pele, sabe? Tô achando até engraçado. Mas realmente, em alguns lugares, acho que no sul, mas num lugar que não seja tão quente, dá pra aplicar essa base e nem passar pó. Com certeza. Dá pra perceber isso mesmo. Beleza. Acho que ela já secou o suficiente aqui, né? Vamos aplicar o corretivo. O aplicador dele é fininho. Ó, é bem fininho assim. Eu tô gostando muito de aplicador de corretivo bem mais largo, tá? Mas esse aqui parece ser legal. Ele tem uma curvinha, ó, que pega o produto, sabe? Faz o produto acumular aqui no pincelzinho, não é legal. Corretivo, passa aplicando assim, ó, fazendo um Vzinho na cara, tá? Que é a forma correta pra você clarear, iluminar e corrigir as olheiras. Se você aplica só fazendo uma linha assim, ó, só fazendo traço assim, tá fazendo nada, viu, amiga? Faz um triângulo aí. E aí sim, meu amor, vai dar o resultado legal. Vou aplicar um pouquinho aqui. Então, tem mais nada aqui? Tem. Passei e foi até no meu cabelo aqui. Nossa, gente, ó, o corretivo tirou aqui em cima um pedaço da base. Ó, dá pra ver aqui que tirou? Olha como um pedacinho. Hum, que... Não gostei que fez isso. Tá meio que corrigindo. Se você dá batidinhas assim, ela dá uma corrigida. Mas deu uma arrancada ali, né, colega? Ah, aqui no nariz também. Dá pra ver uma linha? Ó, fez um buraquinho. Oxe! Dá pra ver que arrancou? Ó, na linha mesmo que eu passei o corretivo. Deu uma arrancada. Bora lá pro resto do rosto. Vamos ver se ele vai arrancar. Ele seca muito rápido. Ele é muito seco, muito mate. Muito, muito, muito. Eu acho que é melhor você aplicar na esponja e depois aplicar na pele. Porque ele seca muito rápido. Aí fica difícil espalhar depois. Cara, é muito mate. Muito mesmo, gente. Eu tô sentindo a pele. Faz aquela gru... Ó, até gruda os cílios aqui, ó. É muito mate, cara. Nossa, isso deve ter uma duração absurda. Vai, corretivo. Espalha. Nossa, o bicho é bom, viu? Mas... Pra espalhar aqui. E olha o que eu passei. Um hidratante facial. Imagina com a pele seca, sem nada. Passar nisso aqui. Ele não tá tirando essa linha aqui. Eu vou pegar o produto, o pincelzinho aqui do corretivo. Vou botar um pouquinho aqui na esponja. E vou aplicar em cima do nariz de novo, onde ficou a linha, pra ver se eu consigo corrigir. Porque não tá saindo. Mas eu acho que esse é o melhor jeito. Aplicar na esponja ou no pincel e depois aplicar na pele. Pelo menos o corretivo é melhor. Porque já tem a base que é mate. O corretivo é mate. É muita coisa mate. E ele não é... Gente, esse aqui é mate. Mas é um mate de verdade. É o mate mais mate que eu já vi na minha vida. Olha isso. Grudando aqui embaixo o cílio. O olho inteiro. Nossa. Gente, é uma pele reboco daquelas, viu? Olha isso. Pele de porcelana. Só ficou um pouquinho marcadinho esse lado aqui. Que eu acho que secou mais ainda o corretivo. Tem umas linhas aqui marcadas. Eu tô percebendo. Mas eu acho que o bom é fazer isso, tá? Pega, aplica o produto na esponja ou no pincel e depois aplica na sua pele. Acho que vai ser melhor o resultado. E agora vamos para o quê? O pó. Que também é um super queridinho. O pessoal fala muito desse pó. Eu vi a Nina Secrets apaixonada por esse pó também. Quando eu vi a Nina falando, eu disse... Cara, vou comprar. Agora eu confio, vou comprar. Aqui o pó druto. Deixa eu virar aqui. Com a esponja ou pincel. Você que escolhe. Ele fala que tem uma textura fina e delicada. Foi desenvolvido para proporcionar uma perfeita finalização da maquiagem e uniformidade à pele. Fixa, sela e realça a make, garantindo durabilidade e aderência. Selar, fixar, meu amor. Já tá tudo selado, fixado aqui na minha cara, menina. E é inacreditável. Ó, vou pegar com um pincel mesmo. Tiro... E esse é o 2 que eu falei pra vocês, né? O mármore. Gente, não tá marcado aqui não, ó. Nem a pálpebra que fica bem marcada. Pincel macio, sem nada. Vou só dar uma polida aqui. Gente, eu achei só que ele aplicou um pouquinho de cor nessa região aqui. Deu um pouquinho de tonalidade. Tá meio irregular, na verdade. Eu acho que a base não tinha secado completamente o corretivo. E ele deu uma absorvida mais do que nas outras áreas do rosto, tá entendendo? Tem que deixar secar bem o corretivo pra depois aplicar o pó. Vou até escurecer aqui pra vocês verem. Não sei se dá pra perceber na câmera. Até essa região minha aqui tá um pouquinho mais clara. E aqui ficou mais marcado do produto. Como se ele tivesse sugado, sabe? Então acho que é isso. Tem que deixar secar mais esse corretivo pra depois aplicar esse pó pra não ter problema. A pálpebra aqui tá bem marcada. Tá bem seco, ó. Bem, bem sequinho. Só tem minhas linhas aqui, mas não tá acúmulo de produto, tá vendo? É só a marquinha da minha linha de expressão aqui mesmo. Agora aqui fica bem seco. Bem, bem seco. Porque é muito produto mate em cima um do outro, né? Eu teria aplicado um pouquinho mais de hidratante nessa região aqui pra não acontecer isso. Porque tá super, super seco aqui. Chega, fica meio enrugadinho, sabe? De tão mate que ficou. Porém, eu gosto. Eu gosto desse efeito super, super mate. Deixa eu ver aqui. Não tem mais acúmulo. Ó. Secou tudo. Top. Gente, vou fazer uma maquiagenzinha rápida aqui pra gente finalizar tudo, né? E ver quanto tempo vai durar. Enfim, fazer toda avaliação final aí dos produtos. Pronto, gente. Fiz uma maquiagem basiquinha aqui. Só taquei um batonzão mesmo. Nem cílio puxi se eu coloquei. E eu tenho um vídeozinho pra gravar ainda. Então, eu vou gravar e vou ficar até de noite pra mostrar pra vocês o que vai acontecer com essa pele, né? O quanto tempo ela vai durar. Mas assim, de princípio, gente. A primeira vista, assim. Eu tô apaixonada. Eu gostei muito do resultado da pele. O acabamento. Realmente é feito de alta cobertura. Altíssima cobertura. Olha essa pele, gente. Tá super seco. Minha pele é oleosa. Então, gostei muito da minha pele. Tá bem sequinha, assim. A sensação que você tem também na pele é que tá seco. Que não tem oleosidade na nada. O produto não tá derretendo. Não sei lá o quê. Mas vamos ver isso ao longo do dia. O que é que vai acontecer aqui. Eu continuo aqui. Continuo assistindo pra vocês verem o que é que vai acontecer ao longo do dia aqui. pra gente testar a alta durabilidade dela e a resistência à água. Pausa. Porque chegou uma coisa importante. Eu até suei, minha gente. Tava de óculos aqui. Até suei aqui, ó. Olha como tá aqui agora. Fez uma maquinha aqui, ó. Mas do outro lado não fez nada. Mas óculos é terrível. Sempre acabo com a base, com a maquiagem por causa do óculos. Mas enfim, suei aqui porque emoção. Chegou a minha luz. Eu vou até mostrar pra vocês emendando junto desse vídeo aqui. Mas enfim, bora abrir ela. Ai, cara. Isso é muito top. Que luz linda. E até o óculos aqui. Olha a bolinha do olho como fica bonita. Como é que tá que eu tô suando? A janela tá fechada. Tá calor aqui pra caramba. Mas o único lugar que tá derretendo mesmo é onde tá o óculos. Essa coisinha do óculos aqui que eu odeio. Qualquer base faz isso mesmo. Mas essa aqui, ó. O resto do meu rosto que eu tô sentindo suar. Tá saindo, caindo a maquiagem, sabe? Essas partezinhas aqui minhas eu tô começando a marcar. Finalmente chegamos ao fim de Gossip Girl. Eu testando a base da melhor maneira, chorando. Cadê? Vai escorrer. Ó, deixei aqui. Teve uma pessoa que não deixou eu ver o casamento de Blaine. Um bocado de episódio. Porque ficou mais viciado do que eu na série. E não deixou eu assistir as coisas direito. Não teve água na cara, não? Tem coisa que eu nem sei que aconteceu aí. Tô vendo agora. E a maquiagem, cadê? Olha, não escorreu não. A base eu vou lá pra dentro. Mostrando a luz melhor. Voltei aqui pro quarto pra mostrar pra vocês agora o que aconteceu com a minha pele, né? Vou até tirar o óculos aqui. Olha só, gente. A gente tem que cuidar do produto que tem aqui dentro do coisinha do óculos. Mas não dá pra reclamar com o produto não, gente. Óculos comigo, principalmente aqui no meu Nordeste. É impossível isso não acontecer. Dei um zoom aqui caprichado pra vocês verem tudo o que aconteceu com a minha pele. Eu chorei. Não escorreu a base aqui. Não fez aquela marca, né? Da base indo junto com a lágrima. Graças a Deus. Só fez essa marcação mesmo aqui, né? Saiu onde tinha... Onde tava o óculos. Porque realmente é difícil eu usar algum produto que isso não aconteça, gente. É difícil. Nem retoquei batom. Não retoquei nada aqui no meu rosto. Nada de maquiagem. Pra vocês verem mesmo. Eu almocei. E tá aqui até saindo. Mas eu não retoquei nada pra vocês verem tudo o que aconteceu de fato. Escurecer só um pouquinho aqui. Agora. Dá pra ver tudo o que aconteceu com essa pele, né? Algumas marquinhas aqui de expressão minha, né? Esse bigodinho chinês aqui. Tá marcadinho. Aqui bem pouco. Mas é só da linha de expressão. Não tem acúmulo de produto nem nada, ó. Só dá pra ver que deu uma saída um pouquinho assim, né? Um pouquinho do produto. Mas o resto da pele... Diria que está intacta. Vou olhar aqui no meu Instagram. A hora que eu mostrei que eu estava gravando... Eu postei um bumeranguezinho lá no Instagram. Deixa eu ver aqui. Sete horas atrás, gente. Olha aqui em cima. Sete horas atrás que eu passei a maquiagem. Passei base. Passei tudo. E esse foi o tempo que ela ficou. Eu vou tirar porque eu vou tomar banho. Vou remover a maquiagem. Mas fiquei um tempão aqui com ela. Pra ver como ela ia reagir. Que estava quentinho hoje. Eu acabei descendo pra pegar a ringlete que chegou, né? Fiquei um tempão lá esperando meus pais. Dei uma suada um pouquinho. Cozinhei também. Então fiquei na beira do fogão, minha gente. Com calor do fogo na minha cara. E não derreteu. Só que onde foi o óculos mesmo. Foi onde eu senti que aconteceu alguma coisa, né? Mas no resto... O resto da minha pele eu achei que... Cara... Super aprovado. Esse pó é maravilhoso. Ele é muito fininho mesmo. E dá um resultado. Essa sensação de pele aveludada no final. Porque a base com o corretivo são muito, muito secos. Extremamente secos. É bom, mas é ruim no resultado final. Se você não tiver um produto que faça esse efeito. Esse pó dá esse efeito. De aveludado na pele. Aí fica tudo confortável. A única coisa que eu queria era ter comprado um tom a menos do que esse aqui que eu comprei. A dois. Ana. Eu deveria ter comprado três. E eu vou atrás. Porque essa base não vai durar muito tempo pra mim. Eu tenho que fazer uma misturinha aí com outra. E eu gostei muito da cobertura dela. Da durabilidade dela no meu rosto. De ter esse efeito super hiper mate. Mas é isso, gente. Com certeza eu compraria de novo. Indico também pra comprar. Principalmente quem é nordestino aqui, gente. Super hiper aprovado. Não se enganem por esse coisinha aqui do meu nariz. Porque, gente. É impossível isso não acontecer com óculos. Quem usa óculos sabe. É difícil. Raríssimo. Eu acho que é impossível. Diz aqui nos comentários. Quem usa óculos se vocês sofrem com isso. Eu tenho um outro óculos que ele não tem esse coisinha daqui não, sabe? Mas acontece a mesma coisa. Ele marca assim do mesmo jeito. É complicado, né? Quem usa óculos é complicado. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece. Deixa o joinha pra mim aqui embaixo se você gostou. Deixa aqui nos comentários se vocês já usaram os produtos da Boca Rosa. Se vocês gostaram, de onde vocês são, qual tipo de pele que vocês têm. Deixa tudo aqui que eu quero saber. A gente vai interagindo. Outras pessoas vão sabendo aí se funcionou com vocês ou não. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita. Ativa o sininho pra você receber sempre notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. E me acompanha nas redes sociais. No Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. É tudo. Jessica Melo Oficial. Então me segue lá que a gente fica mais juntinha, mais coladinha. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. E ring light nova. Gente, eu tô apaixonada por essa ring light. Agora o controle tá meio dando uns aperreia aqui. Vou trazer vídeo pra vocês falando sobre essa ring light. Aguardem aí, tá? Aguardem que eu vou dizer se esse controle voltou a funcionar. O que que aconteceu? Deus, por favor, que volte a funcionar e fique tudo certo. Tchau. Tchau.